Deus me trouxe aqui pra te dizer, você está chorando por quê? Ele é contigo, você tem um Deus grande e extraordinário, um Deus que te ama como você é, um Deus que te aquece, um Deus que te abraça, um Deus que te acalma, um Deus que te dá tudo e te sustentou até agora. Não para não, não chora não, Ele cuida de tudo e Ele não vai te deixar cair, ainda que seja te arrastando, Ele te coloca no lugar que Ele preparou pra você. Toda essa depressão, toda essa insônia, perturbação, sai da tua vinda agora em nome de Jesus. Você é renovado e renovada, recebe poder, recebe aí o poder do Espírito Santo, a graça de Deus te enchendo. A partir de agora, eu declaro que a tua vida não é a mesma. Eu declaro o poder do céu e a graça sobre você agora. Seja abraçado, seja cheio, seja renovado e vivo agora. Água viva transborda sobre a sua vida, sobre a tua casa, a presença maligna, sai! Em nome de Jesus, esse peso sai! Eu declaro você livre, toma posse. E aí E aí o